Devagarzinho, bem gostosinho Devagarzinho, bem gostosinho, deixa filó Sua maluca, sua loira burra, deixa filó Devagarzinho, bem gostosinho, deixa filó Devagarzinho, bem gostosinho, deixa filó Devagarzinho, bem gostosinho, deixa filó Sua maluca, sua loira burra, deixa filó Devagarzinho, bem gostosinho, deixa filó Sua maluca, sua loira burra, deixa filó Sua maluca, sua loira burra, deixa filó